Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje é um vídeo especial para mim, para gravar. Eu nunca gravei esse vídeo antes aqui, eu descobri recentemente e eu adorei a ideia e eu resolvi gravar aqui para vocês. Então, como vocês sabem, eu fiz aniversário, fiquei mais velha, né? Fiz 24 anos, em janeiro, no dia 19. E aí, parto da minha data de aniversário. Na verdade, um dia antes do aniversário eu sentei e fiz uma lista de 24 coisas que eu aprendi aos 24. Eu sei que tem bastante vídeo, o pessoal normalmente faz todo ano, mas eu só descobri agora. E eu adorei a ideia e eu falei, eu tenho que gravar isso para o canal. E talvez eu comece a gravar a partir de agora. No ano que vem eu gravo de novo, no ano seguinte de novo. E uma coisa, eu indico vocês fazerem isso, porque eu praticamente fiquei uma manhã inteira listando tudo que eu aprendi, 24 coisas. E foi difícil chegar ao número 24. Primeiro, porque a gente começa a repensar tudo que a gente viveu e tudo que a gente aprendeu. E aí tem coisas que a gente fala, essa coisa ainda estou aprendendo. Eu não terminei de aprender ainda, ainda estou no caminho de aprender sobre isso. E aí você descarta da lista, aí você acha outra coisa. Então foi assim, foi bem difícil chegar a esses 24. E eu acho que para mim fazer ano que vem, os 25, vai ser muito difícil também. Porque, pelo que eu entendi, você não pode repetir o que você colocou no ano passado. Então, que o certo é você estar aprendendo novas coisas. Então, eu não sei como que vai ser do ano que vem. Mas, desse ano, ficou bem legal. Foi bem um, além de tudo, um aprendizado para mim fazer nessa lista. Para olhar assim, para dentro e repensar tudo que eu aprendi. E coisas que eu desaprendi também. Então é isso. Vou começar agora. Não esperar dos outros para realizar os meus sonhos. Por muito tempo, eu dizia, eu sonho isso, mas eu ainda não realizei, porque tal, tal pessoa não sonha a mesma coisa. Ou tal, tal pessoa não tem que ter esse. Tal, tal pessoa é isso, aquilo. E o meu aprendizado nisso foi, se é meu sonho, é eu que tenho que correr atrás para realizar. Eu não tenho que esperar ninguém querer os mesmos sonhos do que eu para me tentar realizar junto. Isso, eu acho que foi um dos maiores aprendizados da minha vida e foi o que fez eu me arriscar mais, sabe? Então, eu acho que é muito importante a gente entender que nossos sonhos e nossas lutas para realizar nossos sonhos não dependem de ninguém para ter aquilo que você quer ter. Não ser dependente emocional e financeiramente de ninguém. Emocional é esperar, né? Ah, eu sou só feliz porque aquela pessoa me faz feliz. Eu sou feliz porque essa pessoa me deu tal coisa. Ou eu sou feliz porque eu tenho o amor dessa pessoa. Não seja isso. Tem que ser feliz por você ser feliz, por tudo que você é. E ser independente financeiramente para realizar tudo aquilo que você quer também. Para não ter que falar, nossa, eu não fiz isso porque meu marido não deixou. Porque isso, porque aquilo, sabe? Eu acho que esse e o correto sonhos não dependendo de ninguém estão interligados. Mas para mim também são diferentes coisas. Certas coisas estão fora do meu controle. Eu, como capricorniana, se eu estou fazendo alguma coisa de trabalho, tudo tem que passar por mim. Para ser do jeito que eu quero que seja feito. Eu estava no meu processo de vista. Eu fiz, tipo assim, quis fazer tudo o que eu tinha que fazer. E depois me estressei na parte que eu não tinha controle. Que é uma terceira parte. Tipo, se é uma pessoa que vai analisar o documento. Eu não posso ter controle do que ela vai analisar ou o que ela vai pensar. Então, eu acho que um dos aprendizados da minha vida também foi isso. Entender que tem coisas que estão fora do meu controle. E deixar acontecer. Porque me estressar não vai mudar a situação. Não vai fazer o que não é garrafogar no meu controle. E estar no meu controle. Então, é só aceitar. Aprendi que a autoestima é um balanço. E é difícil você equilibrar um balanço. O balanço está sempre tentando balancear as coisas. Então, está sempre o quê? Em movimento. Por muito tempo, achei que minha autoestima é muito baixa. Eu sou uma pessoa horrível por ter uma autoestima baixa. Colocava a pressão em mim mesmo para ter uma autoestima alta. Aí, eu entendi que autoestima é baixos e altos. Todo mundo vai ter. A gente só tem que tentar balancear para não estar muito lá para cima. Nem muito lá para baixo. Mas, ela sempre estaga em movimento. E isso é uma coisa que é normal e acontece com todo mundo. Sentir o que eu quero sentir. Porque, normalmente, as pessoas... Quando a gente está feliz, as pessoas falam... Ah, que feliz. Não sei o que lá. Está plano de alegria. Mas, quando a gente está triste ou chorando, a pessoa fala... Não chora. Não fica triste. Eu quero ficar triste. Eu quero chorar para tirar aquilo de dentro de mim. Então, eu aprendi a respeitar, a sentir o que eu quero sentir no momento. E não a sentir só a parte boa e a parte ruim. E eu tentar segurar dentro de mim e falar... Não faça isso, porque você não devia estar fazendo isso. Se eu estou sentindo daquele jeito, eu tenho que transbordar o que eu estou sentindo. E chorar para tirar tudo aquilo de dentro. E, por muito tempo, eu fiquei muito segurando o que eu sentia. Então, eu comecei a respeitar o que eu sinto. Nunca é tarde para recomeçar. Acho que isso também é bem importante para mim. Porque, como eu me mudei de um país... E, aqui nesse país, eu ainda estou recomeçando. Tudo que eu era no Brasil, tipo... De pessoas que me conheciam, porque... Ah, a Ariane trabalhava no banco. A Ariane é filho de não sei quem. Isso não acontece aqui. Então, aqui eu sou apenas a Ariane. A brasileira que está morando aqui. Ou imigrante. E que eu estou começando a vida. E, ao mesmo tempo que eu estou começando, eu também estou me abrindo para muitas coisas. Que, antigamente, eu acho que eu não pensava da mesma forma. Então, acho que nunca é tarde para recomeçar e aprender coisas novas. Eu aprendi que amor é uma escolha e um esforço. Você escolhe amar a pessoa todos os dias. Porque o que faz a gente começar é uma paixão, né? Você se sente atraído, está apaixonado pela pessoa. E, quando você casa e mora junto, é uma escolha todo dia você amar a pessoa. Porque ali você está 24 horas. Você está vendo todos os defeitos. Ele também está vendo seus defeitos. E, mesmo assim, você escolhe amar a pessoa todos os dias. Escolhe ver a pessoa com os olhos de delicadeza e tentando ver o lado positivo. Então, para mim, amor é uma escolha diária e um esforço diário. Eu aprendi a me arriscar e aceitar as consequências. Eu acho que, na minha vida, no geral, eu sempre fui uma pessoa que me arrisquei. Desde o começo, sabe? Quando eu comecei a querer trabalhar, eu fui lá e bati. Fui lá no banco, não sei o que lá. E perguntei se eu consegui me arriscar. E aí, consegui um trabalho. Me mudei de país, assim. De um dia para o outro. Mas, quando eu decidi, eu já comecei a ver tudo para. No outro mês, já está me mudando. Então, eu acho que arriscar, para mim, sempre foi fácil. Porém, às vezes, eu não aceitava as consequências desse risco que eu me coloquei. Eu me senti, tipo assim. Puta, Mara, mas por que tem que acontecer isso comigo, entendeu? E, hoje em dia, eu aceito os riscos. E as consequências que vêm com os riscos também. Então, eu acho que isso é bem importante. Que nem morar fora. É maravilhoso para mim. É um risco, assim. Que se eu voltasse toda a minha vida, eu fazia de novo. Mas, essa é a consequência que é. Estar num país sozinho, sem dinheiro da sua família. Começar uma nova família. Se um dia eu tiver um filho, isso quer dizer que eu vou ter uma família aqui. Um filho aqui, que vai estar longe da minha família. Então, é uma consequência que eu aceito. Entende? Então, eu acho que é muito importante também. Eu aprendi que eu não sou obrigada a gostar de todo mundo. E nem todo mundo é obrigado a gostar de mim. Isso é uma coisa que eu aprendi da forma mais dolorida. Com os meus aprendizados mais doloridos. Porque eu sou aquela pessoa que eu tento ser amigável com todo mundo. Simpática. E, muitas vezes, eu fui simpática com as pessoas que as pessoas não eram simpáticas comigo. E, assim, isso doeu por muito tempo que eu acabo me perguntando. Por que essa pessoa não gosta de mim? Tipo, eu faço de tudo pra pessoa gostar de mim. Eu sou super amigável com a pessoa. Por que ela não gosta de mim? E eu aprendi que ninguém é obrigado a gostar de mim. Do mesmo jeito que eu não sou obrigado a gostar de ninguém. Então, hoje em dia, eu não forço nada. Tipo assim, se o santo não bater, a energia não bateu. Ok. Eu não vou ser uma pessoa grossa. Eu sou uma pessoa com educação. Mas, eu não vou ser uma pessoa que vai forçar uma amizade onde não existe. É isso. Essa daí foi um dos aprendizados mais doloridos. Nossa, eu sofro bastante coisas em trabalho, inclusive. E hoje eu tô assim... Foda-se. Eu aprendi a me valorizar e me dar crédito pelas minhas conquistas. Por muito tempo, assim, as pessoas falaram assim... Nossa, Irene, parabéns se você conseguiu isso. Eu falo... Ah, nada. Foi bem simples, entendeu? Imagina, nem foi tudo isso. Eu sempre tentei meio que invalidar a minha conquista como se fosse algo fácil. Na verdade, nada foi fácil. Era algo automático. Ainda acontece e eu tô tentando mudar, sabe? Porque tudo que eu conquistei até agora, e ainda tem muito mais pra conquistar, foi sofrido e foi, assim, lutando pra conseguir. Então, hoje em dia, eu sei que... Ah, eu consegui entrar na universidade aqui porque eu corri atrás, porque eu conquistei a minha posição. E eu valorizo agora cada coisinha que eu conquisto. E ainda continuo na luta de tentar. Quando alguém disser algo sobre a minha conquista, eu não tentar invalidar a minha conquista. Isso é uma coisa muito difícil ainda. Porque a gente tem a mania no Brasil de tentar, quando alguém falar alguma coisa pra gente, a gente tentar fazer a pessoa se sentir também abraçada. Então, às vezes, quando você tenta valorizar a sua conquista, as pessoas pensam que você está sendo egoísta. Nossa, ela se acha demais, está sendo egoísta, isso e aquilo. E, às vezes, não. A gente tem que valorizar a nossa conquista. Não diminuir a conquista dos outros. Não vou chegar e falar assim, ah, eu tenho isso e você não tem nada. Não. Só vou falar, é, eu realmente consegui isso, nananã. Mas, sem diminuir os outros. Então, eu acho que o valorizar nossas conquistas no Brasil é visto de uma maneira meio com o olhar de pessoa sendo egoísta. Mas, eu acho que a gente tem que mudar isso. Eu não diria que eu já aprendi. Porque eu acho que isso daqui é um aprendizado, assim, que eu vou estar morrendo e ainda estou aprendendo isso. Que é uma coisa meio difícil e é uma coisa que você aprende o dia inteiro. Eu aprendi a assumir os meus erros. Não só pra mim, mas pra quem eu errei, sabe? Às vezes, a gente faz alguma coisa sem pensar, sabe? A gente meio que dá uma patada nas pessoas. Isso é errado. E, normalmente, a gente, depois que acontece, aí eu espero, pelo menos comigo, eu fico a consciência pesada e falo, puta merda, eu errei. Só que, antigamente, eu falava, errei pra mim mesmo. Nunca cheguei na pessoa e falei, desculpa o que eu fiz, sabe? Eu tinha o orgulho de me mostrar errando abertamente pras pessoas. E eu aprendi que, agora, quando eu vejo que eu errei, eu chego e falo pra pessoa, me desculpa, isso daí foi errado. Eu não queria ter te machucado, eu sou uma nega e tal, tal, tal. Eu acho que é muito importante a gente assumir o erro pra nós e tentar melhorar. Mas, também, deixar claro pra pessoa que você entendeu que você errou e não ser orgulhoso. Isso é muito importante e é uma coisa que eu tô aprendendo diariamente. Eu aprendi a pedir ajuda e deixar as pessoas me ajudarem. Eu sempre fui muito orgulhosa, tipo, se eu tô fazendo isso e eu não sei, eu tenho que saber ou eu tenho que fazer. E, às vezes, isso levaria mais tempo do que eu pedir ajuda pra uma pessoa que já sabe. Então, hoje em dia, eu peço ajuda e eu deixo as pessoas me ajudarem. O que você guia esse, deixa as pessoas me ajudarem? Porque, às vezes, eu peço ajuda e, no meio do caminho, peço ajuda e fico lá ditando pra pessoa o que ela tem que fazer do jeito que eu quero que ela faça, sabe? Ah, eu quero sua ajuda nisso, mas tem que fazer isso e isso, desse jeito. E não é assim. Então, quando eu peço ajuda, eu deixo as pessoas me ajudarem da forma que elas conseguem me ajudar. Sem ficar ditando o que a pessoa teria que fazer. Deixar a pessoa me ajudar por livre e espontânea vontade e não pressão. Então, eu acho isso também bem importante. E eu aprendi o que eu quero pra vida por muito tempo. Eu fiquei mudando o que eu queria, né? Porque ninguém dá sabendo o que é ser. E, de 2019 pra cá, eu comecei a realmente ver o que eu quero pra vida. Não só pra profissional ou acadêmico, mas pra vida no geral. O que eu quero ver, o que eu quero ser, como eu quero que minha vida seja daqui a uns 10 anos. Porque eu sempre fui uma pessoa que vive o presente e só pensa no presente. Não pensava tanto no futuro. E, depois, comecei a me relacionar com meu marido. Ele é muito aquela pessoa que planeja pro futuro, sabe? Vamos economizar agora, porque esse dinheiro vai ajudar a gente a comprar uma casa no futuro. Então, isso tá me ajudando a pensar mais no longo prazo. Que era uma coisa que eu não pensava. E, hoje em dia, eu aprendi o que eu quero ser pro futuro. Eu aprendi a ouvir minha intuição. Na verdade, não é que eu aprendi a ouvir minha intuição. Eu aprendi a realmente ouvir e aceitar minha intuição. Porque eu sempre ouvia, mas eu ficava... Deve ser coisa da minha cabeça, sabe? Hoje em dia, não. Eu ouço minha intuição e falo. Vou analisar isso de novo. Vou ver o que eu tô sentindo. Isso e aquilo. Então, ouvir e aceitar minha intuição foi um aprendizado muito importante pra minha vida. Na verdade, todos aqui foram importantes pra minha vida. Mas, alguns têm um pedacinho especial a mais. Eu aprendi a valorizar aquilo que eu tenho. E isso não me faz uma pessoa menos gananciosa. Porque, normalmente, fala... Ai, eu quero ter isso, isso e aquilo. E a gente não pensa naquilo que a gente já tem. Às vezes, quando eu falo... Nossa, eu sou grata por isso e isso que eu tenho. As pessoas ficam... Ai, massa. Mas, que mesquinha. Não tem ganância na vida, não. Quem sonha grande e não sei o que lá. Eu sonho grande, mas isso não quer dizer que eu tenho que desvalorizar. Porque se eu não valorizo o que eu tenho hoje... Quando eu tiver aquilo que eu tô querendo hoje... Eu também não vou valorizar aquilo. Eu vou querer outra coisa. E vai ser uma vida inteira correndo atrás de ter mais coisas. Querer mais coisas. Porque nunca vou estar valorizando aquilo que eu já tenho. Então, acho que é bem importante valorizar o que a gente tem agora. Pra quando a gente tem mais... A gente também saber valorizar. Eu aprendi a perceber quando eu estou me auto-sabotando. Quando eu morava no Brasil, obviamente eu me auto-sabotava em muitas coisas. Mas nunca percebi que eu estava auto-sabotando. Hoje em dia, principalmente com o inglês. Tá num país novo, numa língua nova. No inglês, no idioma, eu consigo entender exatamente onde eu tô me auto-sabotando. Quando eu tô falando com alguém. E eu não me sinto confortável falando aquilo. Ou eu não consigo achar palavras pra explicar aquilo que eu queria explicar. Do mesmo jeito que eu tô sentindo aquilo em português. E aí eu tento mudar o contexto e eu acabo me auto-sabotando, sabe? Porque eu não tô falando realmente o que eu queria falar. Então, hoje em dia eu percebo literalmente onde eu tento sabotar. Eu mesma. Isso é triste. Ainda assim, aprendi. E ainda tô tentando melhorar. Mas é aquilo, né? A aprendizado de cada dia. 17. Eu aprendi a me arriscar com aquilo que tenho. E tentar fazer o melhor daquilo. Disso. Isso também foi uma coisa que eu aprendi do ano passado pra cá. Porque em relação ao YouTube, inclusive. Desde quando eu mudei pra Inglaterra, eu sempre quis voltar pro YouTube. Mas eu sempre coloquei empecilhas, sabe? Ah, eu não tenho a luz boa. Ah, eu não tenho a câmera tal. Eu não tenho o microfone tal. Nananana. E aí quando eu comecei a voltar com o YouTube o ano passado que eu gravei uns vídeos. A maioria das vezes que eu gravei foi com o celular. Eu comecei falando. Não, eu vou gravar. As únicas coisas mesmo que eu realmente precisava pra começar. Que na verdade eu ainda nem tenho. Mas agora eu tenho a ajuda de alguém pra editar. Porque meu computador não aguenta o programa. Não aguenta o programa de edição. Eu fico praticamente 3 dias pra editar 10 minutos de vídeo. Porque ele não aguenta. Foi a única coisa. Mas aí eu aprendi que tem uma câmera que dá pra gravar. Ótimo. Hoje em dia eu comprei o microfone. Mas nos vídeos anteriores eu tava sem microfone, sabe? Então comecei a risca. E desse arriscar meu. Comecei a ter oportunidade de ter outras coisas. Pra continuar fazendo aquilo que eu gosto. Mas eu consegui pegar tudo aquilo que eu tinha. No momento. E fazer o melhor que eu tinha. Então acho que arriscar com aquilo que a gente tem. Tentar dar o melhor. Também é um bom ponto. Eu aprendi que às vezes eu preciso me desacelerar. E me dar um descanso. Foi muito difícil aprender isso. Porque às vezes eu entro num ritmo que eu não paro. Até que o meu corpo me pague. E isso é horrível. Porque quando o seu corpo te paga, ele te paga doente. Hoje em dia eu tento desacelerar comigo mesmo, sabe? Eu começo a sentir. Tô ficando com muita dor de cabeça. Tô ficando me sentindo meio exausta. Então eu já paro. E quando eu tô no ritmo. Que nem se eu vou gravar um vídeo num dia que eu tô tipo produtivo. Eu já tento gravar o quê? Três vídeos. Que aí é três vídeos que eu não vou precisar gravar em outros três dias, sabe? E aí nos outros três dias eu posso o quê? Descansar. Então eu acho que desacelerar é preciso. Não só na vida na internet. Como qualquer coisa da sua vida, sabe? Eu sei que hoje em dia tá na moda ser produtivo. Mas produtividade demais também cansa. Então você tem que saber balancear produtividade com qualidade de vida, sabe? Então acho que é isso. Eu aprendi. Ou na verdade reaprendi a nutrir minha criatividade. Por muito tempo. E eu me sentia meio desac... Desacriativa? Sem criatividade. Sem criatividade. Aí eu fui aprendendo. Fui fazendo os cursos. E aprendi, né? Pra você ser criativa você tem que se nutrir com coisas criativas. Assistir, ler, consumir, ouvir. E eu ainda estou aprendendo isso. Mas hoje em dia eu me sinto muito mais criativa do que eu estava uns três anos atrás. Então é isso. Eu acho que criatividade é bastante importante. E não só na vida, mas também profissional, acadêmica e tudo mais. Eu aprendi a agradecer a vida de cada pessoa que passou na minha vida. Porque às vezes a gente fala, gente, eu poderia não ter conhecido essa pessoa. Eu poderia ter, tipo assim, nunca ter aparecido na minha vida. Mas às vezes essa mesma pessoa que você não queria ter aparecido na sua vida te ensinou algo. Te ensinou a não ser igual a ela. Eu não ser arrogante. Eu não ser estúpida. Eu não ser, tipo... Entendeu? Cada pessoa mesmo que traga algo negativo pra sua vida, ela te traz algo. Te traz algo pra você evitar ou pra você acrescentar na sua vida se for uma coisa boa. Então hoje em dia eu aprendi a agradecer cada pessoa que aparece na minha jornada. E eu acho que isso é algo, assim, extraordinário. Eu aprendi a demonstrar mais o que eu sinto pelas pessoas. Porque como uma capricorniana com um ascendente em aquário, é difícil demonstrar sentimento, gente. Sim, rogação de gelo não nega. Mas eu aprendi que às vezes a gente tem que demonstrar, sabe? Pra as pessoas não sentirem como se a gente não sentisse nada por elas. Porque tem até aquelas cinco línguas do amor, né? E a minha cinco línguas do amor não é palavras e carinho. É serviços. Então, às vezes a gente tem que sair um pouquinho da nossa zona de conforto. Pra tentar demonstrar pra pessoa do jeito que ela gostaria de receber esse carinho. Às vezes em palavras. Às vezes em afetos, né? Pra a pessoa se sentir amada. Então, eu aprendi que às vezes a gente tem que sair da nossa zona de conforto. E demonstrar realmente o seu sentimento pra aquela pessoa. Da forma que ela vai entender o sentimento. Eu aprendi que por mais que eu seja a pessoa mais importante da minha vida. Isso não quer dizer que eu seria a pessoa mais importante da vida das pessoas. Ou do meu marido, ou qualquer coisa do tipo. A gente não é o centro do universo. Mas a gente é o centro do nosso universo. O que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente quer algo também. Um exemplo. Eu quero algo, eu quero algo naquele exato momento. Mas a pessoa tem mil coisas pra fazer. E por mais que eu seja uma das prioridades da pessoa, eu não sou a prioridade. Eu sou a minha prioridade. Então, se eu quero que seja feito naquele momento. Do jeito que eu quero que seja feito. Eu faço. Entendeu? Então, acho que isso é bem importante. Você é o centro do mundo, do seu mundo. Mas não do mundo inteiro. Já aprendi a confiar mais nas pessoas. Eu sempre fui. E eu ainda sou um pouco pé atrás. Confio, mas com pé atrás. E hoje em dia, eu apenas confio, sabe? Se eu confio na pessoa. Que nem eu falo assim, eu confio no Thomas. Quando eu falo eu confio, eu confio. Entendeu? 100%. Agora, se eu não falo que eu confio, aí eu não confio. Mas, quando eu digo confio hoje em dia. Eu realmente estou sendo sincera. Porque antigamente, eu acho que eu falava. Eu confio em você. Não, eu não confio, gente. Estou com um pouco atrás de você. E hoje em dia, eu sou sincera com as minhas palavras. E comigo mesma. Meu último aprendizado. Eu aprendi que eu amo viver. E que pra mim viver uma vida longa. Eu tenho que estar mais saudável. E cuidar do meu corpo. Porque minha vida é meu corpo. Se não existe meu corpo, eu não estou tendo vida. Então, eu aprendi que cuidar de mim em todos os aspectos. No corpo, mente, alma, tudo. Isso me levará a ter uma vida longa. Então, eu acho que um dos meus maiores aprendizados é cuidar de mim se eu quero viver. Enfim, pessoal. Era isso. Meus 24 aprendizados aos 24 anos. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo se vocês têm algum aprendizado da sua vida que você acha bem importante enumerar. Ou bem importante dizer pra você mesma que esse é o seu maior aprendizado. Ou algo que você gostaria de aprender. Ou está aprendendo. Comenta aí embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo também. Se inscreva no canal e ative os sininhos. Beijos e até a próxima. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho